Oi, quer ter uma renda extra e fechar o ano no azul? Quer aprender como ganhar muito dinheiro vendendo panetones e chocotones artesanais? Fique ligada nessa super dica! Faça sua matrícula no curso de panetones turma 2022 da Mahara Bortoloti. Está com uma promoção incrível essa semana. Vou te falar tudo o que precisa saber sobre o curso de panetones e chocotones da Mahara Bortoloti. Mas antes tenho que deixar um alerta. O curso é o mais vendido do Brasil, um verdadeiro sucesso entre as alunas, por isso, algumas pessoas mal intencionadas estão pirateando o curso. Então, para te ajudar, vou deixar na descrição desse vídeo o link oficial da página de inscrição do curso de panetones turma 2022. Dado esse alerta, vou te mostrar porque o curso de panetones lucrativos da Mahara Bortoloti vai te fazer lucrar muito nesse Natal. Acredito que já estão vendo panetones e enfeites de Natal na sua cidade. Mas acontece que as pessoas estão querendo coisas exclusivas, personalizadas, únicas e com melhores preços. Os panetones e chocotones industrializados além de não estarem bons estão caros e por isso mesmo que um produto diferente faz tanto sucesso. Consegue ver a grande oportunidade no empreendedorismo com panetones e chocotones nesse ano de 2022? Para e pensa. Se você quer ter sua independência financeira, fazer seus horários, ter resultado rápido, pode começar a receber encomendas enquanto assiste as aulas do curso. Você vende, vai lucrando e aprendendo todo o passo a passo. Bom, né? Nesse curso Amahara Bortoloti, vai te pegar pela mão e te explicar tintim por tintim o que você precisa para ter sucesso, para realmente ganhar muito dinheiro vendendo panetones, chocotones e outras coisinhas de Natal. Receitas exclusivas e segredinhos que só sabe quem já é aluna do curso. O curso de panetones e chocotones lucrativos da Amahara Bortoloti é totalmente online. Todo em vídeo-aulas que você pode assistir no seu celular ou computador. Quantas vezes você quiser, e você vai receber os seus dados de acesso ao curso no seu e-mail, e já vou falar um pouco mais sobre isso. Esse é o universo digital, até os cursos, você não vai receber nada pelos correios, é tudo online. Uma grande dúvida de toda iniciante neste mercado, é se é possível aprender a fazer panetones e chocotones em um curso online, e a resposta é sim. Uma prova disso são os resultados das milhares de alunas que já fizeram, e estão super felizes aproveitando a retomada das festas. Como eu já te alertei, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link que vai te levar ao site oficial do curso. Com mais informações e alguns depoimentos das mais de 50 mil alunas no Brasil e no exterior, que estão mudando de vida com o curso de panetones lucrativos, trabalhando por conta, faturando muita grana e sendo uma empresária de sucesso. Nesse link você vai ter o desconto super especial, e vai ter também a garantia de 7 dias de satisfação incondicional. Você faz sua matrícula no curso de panetones e chocotones, assiste as aulas e você tem 7 dias de garantia. Ou seja, se você não conseguir acompanhar as aulas, você pode desistir, pedir o reembolso e receber 100% de volta. Mais uma coisa, ou melhor, 9. Olha que coisa maravilhosa! Além do curso de panetones e chocotones lucrativos, vai marrar a Bortoloti, você vai levar uma coleção de bônus incríveis para bombar o seu negócio. Para realizar sua matrícula nessa turma de 2022, você paga uma única vez, e é só clicar em botão em Destaque Página Oficial. E vai abrir outra página para você colocar os seus dados. É muito importante colocar o seu e-mail corretamente nesta etapa, porque é nele que você vai receber o seu acesso ao curso. Por isso eles te pedem para você confirmar o seu e-mail. Você pode parcelar sua matrícula em até 12 vezes no cartão de crédito, ou pagar com dois cartões de crédito se você preferir. Também tem a opção de boleto bancário e PIX, além de outras formas de pagamento, e essa compra é 100% segura. Se você realizar a compra com o cartão de crédito ou PIX, o acesso ao curso é imediato. Se você optar por boleto bancário, precisa guardar o pagamento ser compensado pelo banco, para ter seu acesso liberado. O que leva em média 3 dias. Mas fica a dica. Para garantir o super desconto e os bônus, você tem que fazer sua matrícula essa semana. Então fique atenta. Após realizar sua matrícula, você recebe um e-mail, com todas as instruções para você acessar a área do treinamento. Então clique agora no link oficial do curso de panetones e chocotones lucrativos com Mahara Bortoloti. Turma 2022 que está na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus e muito sucesso pra você!